Esse é um recado importante para você que é telespectador da TV Alesi. A partir do dia 29 de agosto, a TV do Legislativo Sergipano passa a ser sintonizada no canal 5.2, junto às emissoras que compõem a rede legislativa de rádio e televisão. Se for necessário, use o seu controle remoto para ajustar a sintonia. Fique ligado nessa mudança e não perca a programação com notícias e informações, tudo o que diz respeito ao Poder Legislativo e ao Estado de Sergipe. Dia 29 de agosto a gente se encontra no canal 5.2, TV Alesi, Cidadania e Informação.